Esses dias eu fiz um short falando de um início de teoria sobre a interpretação do Vegapunk para o surgimento das Akuma no Mi Continuei pensando naquilo, pensando naquilo e já fui expandindo um pouquinho Então eu vou trazer as outras novidades desta teoria minha aqui pra vocês Falando da origem das Akuma no Mi, como elas vêm aí do sonho das pessoas e tudo mais E como isso pode influenciar diretamente no estilo dos frutos que cada um dos seres de One Piece tem E no poder destes frutos para o usuário perfeito E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é mais uma teoria de One Piece Eu fiz um short falando sobre como a Akuma no Mi pode se tornar cada vez mais poderosa Seguindo aquela teoria da divindade Então quanto mais a pessoa rezar, mais a pessoa acreditar em alguma coisa, mais poderosa essa fruta vai ser No caso do Luffy, que foi o exemplo que eu dei ali nos shorts O Luffy, ele representa o Sol, ele representa o Deus da liberdade Então quanto mais as pessoas venerarem a liberdade, buscarem pela liberdade Então quanto mais as pessoas sonharem com liberdade Ou agradecerem pela liberdade delas, rezando, pensando, mandando energias positivas Mais o Luffy vai ficar poderoso no poder do fruto O poder de treinamento, o poder de Haki não tem nada a ver É o poder específico do fruto dele Então quanto maior for a crença das pessoas nisso, mais poderoso ele é Esse caso também se encaixa perfeitamente pro Yamato Porque ele tem um fruto de uma divindade de Wano Uma divindade protetora de Wano Então é uma divindade pela qual as pessoas rezam As pessoas creem As pessoas veneram As pessoas contam lendas dessas divindades Então esta, lá dentro de Wano, ela é muito poderosa Então até essa parada de proximidade dessas pessoas pode impactar nisso Quanto mais a gente estiver acreditando na divindade protetora de Wano Pedindo pela proteção dessa divindade Mais poder o Yamato também vai ter E isso chega também num outro viés O viés do usuário Então quanto mais o Yamato quiser proteger Wano Mais forte ele vai ser E o caso do Luffy é exatamente o mesmo Essa é a parte que eu não trouxe no short Que eu queria trazer aqui no vídeo Quanto maior for a vontade do Luffy de ser livre E de trazer a liberdade por onde ele passar Mais forte ele vai ser com o fruto dele Então é aquela parada de sintonia De encaixe, né? O fruto do Luffy é perfeito pra ele, Luffy E quando a gente entende que as Oans Elas tem uma certa independência Uma certa força de vontade Isso é dito pelos Gorosei E também pelo Vegapunk A gente entende um pouco O que algumas dessas Oans estão fazendo com os seus usuários Então a gente vê o caso do Luffy O maior sonho dele é ser o mais livre possível Ele quer ser o rei dos piratas Porque a posição de rei dos piratas É a que dá a maior liberdade de você fazer o que você quiser De você ir para onde quiser E ser feliz com as pessoas que você gosta Certo? Então o cara que o maior sonho dele é ser livre O fruto da liberdade Do deus da liberdade É perfeito pra ele Então nele vai ser muito mais poderoso Do que numa pessoa que gosta de ficar em casa Por exemplo Tá um exemplo bem X aí No caso do Yamato A vontade dele é de ser Oden O Oden era o grande protetor de Wano Ele era um samurai ali Fortíssimo que protegeu Wano por muito tempo E que tentou salvar Wano Dançando lá Sendo ridicularizado Pra proteger a população A vontade do Yamato de proteger Wano Ele fala pro Luffy Ele já é um Mugiwara Só pra deixar isso bem claro Já faz parte do bando do Luffy Só que ele fala pro Luffy Eu não vou sair de Wano Enquanto o Momonosuke não pudesse proteger Não pudesse proteger Wano Então a vontade maior do Yamato neste momento É proteger Wano E aí a gente chega no Marco Porque o caso do Marco é um pouco diferente O Marco em diversos momentos A gente vê que ele foi perdendo companheiros Ele perdeu Ace Ele perdeu Barba Branca Ele perdeu o Izul Então ele foi perdendo esses companheiros E ele parece um pouco triste Tipo porra Ele fala isso Depois no final de Wano As pessoas que eu amo continuam indo E eu fico aqui Então não dá pra entender Se essa fruta da Fênix Buscou o Marco Porque ele está destinado a ser imortal E aí tem aquela teoria De que ele é o único usuário da Fênix de sempre Que o despertar da Fênix Pode ser a ressurreição do seu usuário Então quando ele morre Ele ressuscita como um bebê Talvez ele não tenha as memórias dele Talvez ele tenha Porque ele era o primeiro comandante do Barba Branca Já muito jovem E a força ele não tem Ele vai ter que readquirir essa força Então ele vai Por isso que ele tomou um pau do Rei Lee Por exemplo Quando ele era mais novinho Ele vai readquirindo isso Mas alguma certa consciência Ele vai mantendo Então isso daí é uma teoria muito forte De que no caso do Marco Não é que ele quer ser imortal Mas que ele está destinado pra isso Então essa fruta Tem alguma coisa a ver com isso A fruta da Fênix A Fênix representa a ressurreição E o Marco Ele tem muito essa melancolia De que ele fica vivo Enquanto os parceiros Dos amados dele Morrem pelo caminho Então isso também É outra relaçãozinha De uma Akuma no Mi De uma Zoan Com o seu usuário Agora a gente parte Pra uma paramécia Pra fruta Da Boa Hancock Que também vai naquela parada De que é o usuário perfeito Pra aquele fruto Quantas pessoas Não querem ser A pessoa mais bela do mundo E ter a capacidade De apaixonar E enfeitiçar Qualquer pessoa Então a partir daí A gente já vê Que essa fruta é bem poderosa O Vegapunk falou Essas frutas Elas nascem Baseadas no sonho Das pessoas Elas surgiram Baseadas nisso Por isso que o Marco Odeia elas Porque elas não são naturais E tudo mais Certo? Isso daí Todo mundo pegou Uma outra coisa É que assim Se elas foram criadas A partir do sonho De uma pessoa Que seja Quanto mais a gente Tem sonhando Mais forte ela é O que eu falei No começo do vídeo No caso da Boa Hancock Também deve ter muita gente Sonhando em ter Esse potencial Esse poder E ela É a mulher mais linda Do mundo Então No mesmo caso do Luffy Que a fruta encaixa Perfeitamente com A motivação Do usuário O caso da Hancock É exatamente o mesmo E o caso do Titch O caso do Titch É que ele quer aprisionar Ele quer Ele sempre buscou Essa Akumanomi Então Ele Por essa vontade De ele de tê-la Ele acabou também Potencialmente atraindo ela Porque O poder dessa Akumanomi É meio sombrio Então Ela deve gostar De alguém sádio O suficiente Que quer aprisionar Todo mundo Então quanto mais gente Tem na escuridão Mais forte essa fruta é E como o Titch Estava muito lá na escuridão No barco do Barba Branca Ele pode ter também Acabado atraindo Este fruto E isso vai se enquadrando Para diversos seres O Ace Que tinha aquele fogo Dentro dele De Eu quero ser o mais forte O que você quer? Eu quero ser o mais forte Ele é sempre Eu quero ser o mais forte E por aí vai Então a parada Que eu queria chegar Nesse vídeo aqui É que é isso Quanto mais gente Acredita Num fruto Específico Então quanto mais A gente acredita na liberdade Venera o deus da liberdade Mais forte A fruta da liberdade Vai ser Que é a fruta do Nika O deus do sol O deus da liberdade E quanto mais o usuário quer Maior vai ser o encaixe Dessa fruta com ele Então maior vai ser Essa sincronia De motivação E tudo Que é o caso do Luffy É o caso do Titch É o caso Da Boa Hancock É o caso do Yamato Pode ser o caso do Marco Também Então isso daí Também é coisa Para a gente Ampliar em outros vídeos Então já se inscreve Aqui no canal A coisa surreal Disso que o Vegapunk Falou É que uma fruta Da borracha Nunca foi Registrada Na Wikipédia Lá Na enciclopédia Das Akuma no Mi É só bizarro Pensar que ninguém Nunca sonhou Em ser de borracha Para que uma Akuma no Mi De borracha Surgisse Sabe Para que a Gomu Gomu no Mi De verdade Surgisse E uma coisa Antes de encerrar Também É a conexão Que eu falei Lá no short Com Deuses Americanos Em Deuses Americanos O personagem Do Ian McShane Eu não sei Se vocês estão Assistindo a série Ou não Então eu não vou Falar quem ele é Mas ele é uma divindade E ele Ele fala Em certo momento Pô Tem cada vez menos Gente acreditando em mim Aqui Ele vai num lugar Lá que todo mundo Venera ele Num país específico Num lugar específico Ele fala Mano Aqui eu sou foda Não sei o que Mas as pessoas Estão se esquecendo E a gente vê Algumas divindades Também caindo no esquecimento E ficando completamente Porra Não tenho mais poder Ninguém se lembra de mim Então eles tem que usar Outros meios Para voltar a ser relevantes Então quanto mais E Jesus é absurdo de forte Ele aparece Ele é uma celebridade Entre as outras divindades Porque ele é venerado No mundo inteiro E tudo mais Então Deuses Americanos Mostra muito isso Quanto mais venerada É uma divindade Quanto mais ela é lembrada Quanto mais as pessoas Rezam por ela Agradecem Pedem por ela E tudo mais Mais forte Ela é E isso se enquadraria Perfeitamente No universo de One Piece Se baseando Nessa explicação prévia Que o Vegapunk Deu da teoria dele Para o surgimento Das Akuma no Mi E aí a gente pode Fazer esse estudo No universo de One Piece Pega o usuário E o fruto E compara os dois Compara ele Se tiver a história dele Antes do fruto Depois e tudo mais Para tentar chegar É claro que isso não vai funcionar Para todos Mas em sua grande maioria Principalmente dos Uans Sim Eu quero saber o que vocês acham Desse vídeo Se inscrevam no nosso canal Muito obrigado Por esse 2022 Incrível Abençoado Que vocês deram Aqui para a gente Até a próxima Pessoal Tchau Tchau Tchau